Pessoal, eu tô aqui no sítio de um amigo meu, tô aqui com cinco porcos. Esse daqui é um macho. Essas três são a fêmea e esse daqui malhadinho também é um macho, esse pintado. Brigando por causa de capim. E aqui é limpo, aí não faz medo comer a carne, é lavado, tem um bico ali desde beber água com água limpa. Aí essa daqui, tem uma que tá buchuda, eu acho que é essa. Têm mudado de lugar aqui, aí ficou difícil. Aí tô comendo capim aqui pra limpar o organismo. Eles também comem ração. E porco. E ele tem uma orelha maior do que a proporção que é pra ele ter. Esse foi o vídeo, eu sou Guilherme do Mato, tchau! Tchau!